Pessoal, tá começando aqui na Praça da Matriz, das 3 da tarde até as 7 da noite, circuito Sesc de Arte. São 6 atrações e uma delas é a Trampia, que é a Charanga, que é uma orquestra de palhaços. Isso, na verdade é uma banda de palhaços e a gente faz aí vários números, gags clássicos de palhaço, tem muita música, palhaçada e diversão pra toda a família aqui. E o detalhe é o seguinte, tem estilografia, tem mais tarde aqui, a gente vai ter o show Samucagem, o Samuel Samuca, tem uma trilha passaradas com brinquedos sonoros, um mar de histórias com o coletivo Foca, tem a DJ Brantini, vai também aqui. Olha, e esse instrumento aqui, faz um barulhão, essa é uma charanga, né? Isso, esse aqui é uma washboard, um instrumento muito comum no jazz, no blues, e que a gente adaptou pra estar aqui no nosso espetáculo, a Charanga da Trampia. Aliás, tem aquela música, vai, 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 começaram a brincadeira, a Charanga da noite inteira, dá pra fazer um barulho, hein? Aê, uma das atrações, vem aqui. Circuito Sesc de Artes, Praça do Matriz, São Roque, até as 7 da noite. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, esperamos todos vocês aqui. Tchau, tchau. Música